Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é resenha dessa minha máquina aqui que sempre tem gente que pergunta se eu gosto, o que eu tô achando, então eu vim trazer a minha opinião sincera sobre a Ultralock da Cindy 14HD 854, né, que é o modelo dela. Eu tenho essa máquina há 3 anos, eu comprei ela nos meados de 2020 e agora nos meados de 2023 às vezes eu vim falar um pouco, né, aí tenho muita experiência com ela pra poder compartilhar com vocês a minha opinião. Tem uma outra Ultralock da Singer, que é a S0105 e existem de outras marcas também sem ser Singer, né, só que eu confesso que eu sou, assim, apaixonada pela marca porque é uma marca que eu tenho boas experiências então eu sempre procuro comprar dessa marca Singer quando eu vou comprar uma máquina e foi por isso que eu acabei escolhendo essa daqui. Esse vídeo aqui é um vídeo contando a minha experiência, um vídeo resenha dessa máquina, tá, não é um vídeo ensinando como a usar. Se vocês quiserem, posso gravar um vídeo mostrando como que eu uso, todos os pontos que ela faz, todos os ajustes aqui nas linhas, posso gravar um vídeo manuseando ela, que isso é pra quem já tem uma máquina dessa, né. Esse vídeo aqui é pra quem quer comprar uma máquina dessa e tá na dúvida, tá, então eu vou contar aqui a minha experiência sobre ela, apresentar um pouco ela, claro, mas não mostrar como que eu uso. Mas o que que é uma Ultralock, né? A Ultralock é uma máquina que faz acabamentos igual o ponto de overlock, aquele acabamento que tem ali dentro da roupa pra não desfiar. Ela substitui aí uma zigue-zague também, né, quando você faz acabamentos com a zigue-zague, você pode estar substituindo por essa aqui ou pela Overlock, pela Ultralock ou pela Overlock. E aí, nesse momento que ela faz o acabamento, ela também faz a união ali do tecido, né, fazendo esse fechamento da roupa também. Essa Ultralock, a minha Ultralock, eu acho que as Ultralocks em geral, elas são criadas para serem uma máquina doméstica, pra uso próprio em casa. Como a própria marca diz, ela é desenvolvida para o uso doméstico, não sendo adequada pro uso profissional ou industrial. E eu, particularmente, realmente acho que ela é mais pra uso doméstico, mesmo um pequeno ateliê, sabe? Eu acho que um pequeno ateliê ela ainda aguenta, mais que isso, não. Se você faz poucas costuras diárias, pode ser que ela suporte, mas é mais pra uso doméstico, é o que eu uso aqui quando eu faço minhas roupas e da minha filha, consertos aqui da minha própria casa. Eu não uso ela todo dia, então eu indico pra esse fim. Ela é linda, como vocês podem ver, porém todo o externo dela é plástico. Hoje é muito comum, né, as máquinas estão vindo nesse formato. Ela é indicada pra diversos tipos de tecido. Quando eu comprei, eu escolhi ela porque estava falando no site que ela suportava tecidos mais grossos. Essa era a diferença dela pra outro modelo que a Singer tem. Então eu acabei escolhendo ela por causa disso, porque ela aguenta uma costura mais pesada. E realmente, eu acho que ela costura, sim, esses tecidos mais pesados, nós vamos costurar juntos. Então ela vai aí pra diversos tipos de tecido e isso é muito legal, você consegue costurar tecidos fininhos e tecidos mais grossos. Eu, inclusive, já costurei jeans aqui e foi super ok. Em alguns momentos eu vou comparar ela com a Overlock Industrial, que era a máquina que eu costurava antes dela. É uma Overlock que eu usava lá no ateliê. Hoje eu confesso que eu não tenho uma Overlock Industrial por falta de espaço. E também, pro que eu preciso, essa daqui tá ótima, essa daqui super me atende, sabe? A Overlock Industrial é mais por capricho mesmo, sabe? Porque a Overlock Industrial é melhor pra tecidos em malha, mas eu quase não costuro malha. Então essa daqui tá me atendendo super bem. Não que ela não costure malha, tá? Ela costura malha. Mas é não com a eficiência dos pontos de uma Overlock profissional. Bom, o valor dessa máquina, na época que eu comprei, lá em 2020, ela estava custando em torno, acho que eu paguei em torno, de R$ 1.600. Hoje, na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, dia 29 de 6 de 2023, ela está custando R$ 2.300, por volta desse valor. E uma Overlock Industrial da Singer custa, em média, R$ 4.700. Então vale super a pena essa daqui, mesmo com o valor dela estando mais caro do que quando eu comprei, né? As coisas aumentaram bastante aí, após pandemia e tals. Então, ainda assim, vale mais a pena comprar essa máquina do que uma industrial, caso seja pra você fazer roupas em casa. Quando eu comprei, eu comprei no próprio site da Singer, tá? Eu fui olhar o site. Nessa data que eu tô olhando, está esgotada no site. Mas eu vou deixar um link aqui embaixo, caso você queira dar uma olhadinha. Existe dela na voltagem 110 e na voltagem 220. Sobre a quantidade de pontos que ela faz, isso quer dizer a velocidade que ela anda. Ela faz R$ 1.300 pontos por minuto, né? Ela pode chegar até R$ 1.300 pontos por minuto. Eu senti bastante quando eu comecei a usar ela, porque eu estava acostumada com uma overlock que fazia 6.000 pontos por minuto, né? Bem rápida. Então ela é mais devagar, bem mais devagar do que a máquina que eu estava acostumada. Porém, ela ainda assim é mais rápida do que você fazer acabamento na zigue-zague. Quando eu faço acabamento na zigue-zague, eu demoro muito mais. Com ela, já é um pouco mais rápido. E vale a pena. Mesmo com essa diferença, vale super a pena. Ela tem um interno em estrutura metálica. É tudo metal por dentro. O que a marca diz que traz mais estabilidade na hora de costurar, né? Com essa estrutura metálica. Gente, agora que eu tô vendo que a minha está bem suja aqui por dentro, viu? Preciso fazer uma limpeza aqui. É pra mostrar pra vocês o que eu realmente uso. Os pontos que ela faz. Ela faz seis tipos de pontos diferentes. Eu confesso que eu nunca usei todos esses pontos. Porque geralmente eu uso aquele ponto de acabamento de overlock só e pronto. Acho que eu só usei uns dois tipos de pontos aqui nela. No vídeo que eu vou fazer mostrando como usar, eu vou mostrar esses pontos lá como que faz, tá? Não sei quando eu vou lançar esse vídeo. Mas quando eu lançar, que eu demoro um pouquinho, gente, confesso. Mas o vídeo vai vir. Eu não sei o nome também dos pontos de cabeça. Então eu vou ler aqui pra vocês quais são esses pontos. Overlock estreito, overlock largo, fecho plano, banha enrolada, ponto cadeia e overlock de dois fios. As linhas ficam aqui, ó. Ela trabalha com duas linhas e dois fios, se você quiser. Ou uma linha e dois fios, do jeito que tá aqui. Que eu gosto mais de usar. Ela trabalha também só com duas linhas. Ela trabalha com duas, com três ou com quatro linhas. Eu sempre gosto de usar uma linha dessas normais mesmo, linha comum. E gosto de usar fios nessa parte de cá, porque eu acho que rende mais. E agrega um pouco de elasticidade quando eu quero fazer roupa de malha. A passagem de linha dela é identificada por cores também. Que se torna muito fácil de usar. Aí nós podemos ver tanto aqui por fora, todos os lugares. Quando eu abro aqui também, é tudo sinalizado por cores. Então, cada linha dessa tem uma cor específica pra você passar no caminho certinho. Então, isso facilita muito na hora da passagem da linha. Até você que não tem, até você que não tem esse hábito de manuseio de linhas, de máquina, você consegue, seguindo esses pontinhos, usar. Tem uma pinha aqui, ó, que mostra também. Aqui estão os tensores de ajuste das linhas. Também são identificados por cores, como falamos. E ele regula as linhas, como eu falei, né? Ele vai pra baixo, ele vai pra cima. Essa base dela aqui remove. Muito difícil de tirar, mas sai. Ai, sai. Aí fica com essa parte bem fininha, que é ótimo pra alguns trabalhos, né? Você precisa de pôr aqui, como mangas, pernas de calça, algo mais fino. Ela tem a faca corte. O que que ela faz? Ela corta na mesma hora que ela tá costurando, então ela une, corta e arremata ao mesmo tempo. Igualzinho a uma overlock dessas industriais. Ela tem também um iluminador de LED, né? A luz, que clareia aqui o caminho onde a gente tá costurando. Ela levanta o calcador também, que facilita muito na hora, né? De mexer, né? Ou manusear as linhas. No chão fica o pedal, que é onde a gente, ó... É igual o pedal de máquina reta mesmo, né? Simples, ó. É diferente do pedal de máquina industrial. Esse pedal é o controlador da velocidade, né? Ela tem um botão lateral que ajusta o tamanho do ponto ali, o comprimento. Também tem uma alavanca, que serve pra fazer leves franzidos e babados. O botão liga e desliga. E ela veio com alguns acessórios quando eu comprei, mas eu confesso que eu misturei junto com os acessórios das outras. Eu não sei dizer, assim, quais são os acessórios dessa e quais são das outras. Mas é basicamente uma chavinha de fenda, vem um pacotinho de agulhas, vem uma pinça também. A pinça tá até aqui, ó. Expansor pra dar efeito de zigue-zague na borda do tecido, que eu nunca usei, por isso, né, nem sei onde que está. Vem um pincel pra limpeza, ajuda bastante. E essa faquinha aqui, ó, que vai cortando ao mesmo tempo que a gente vai costurando também é um acessório. Porém, na minha já veio aqui fixada, não precisou de eu colocar aqui. Esses outros que eu falei já vieram todos soltos num saquinho, né, fora da máquina, assim, num saquinho. Olha, eu já costurei diversos tipos de tecidos aqui e eu amei todos os efeitos que ela dá. A gente vai regulando, né, os pontos conforme a necessidade de cada tecido. No manual dela vem explicando como regular. Eu confesso que eu já tentei seguir pelo manual e não gostei muito. Eu prefiro ir pegar um retalho daquele tecido que eu vou costurar e ir ajustando até ficar direitinho e aí eu vou e costuro nela. Mas na maioria das vezes ela já fica no ajuste certinho aqui que funciona pra quase todos os tecidos. Eu gostei tanto de costurar tecidos finos quanto de costurar tecidos grossos. Pra costurar os tecidos grossos eu vou mais devagar um pouco porque eu fico ali meio insegura com ela. Porque ela tem uma aparência de frágil, né? Mas ela suporta super bem. Já costurei jeans e foi de boas. Vou mostrar pra vocês costurando tecidos grossos. Isso ganha uma banhinha da minha calça. E ela costurou super de boa. E vou deixar o barulhinho também pra vocês verem como é que é. Quanto ao barulho que ela faz é um pouquinho alto, sim. Mas nada sim que não dê pra suportar. Mas é um barulhinho alto. Sobre costurar malha nela. Eu já costurei malha. Minhas costuras não arrebentaram porque eu reforcei na máquina reta. Depois de fazer aqui. Mas foi super de boa. Ela costura super bem. O que eu faço na hora que eu vou costurando? Já esticando assim o tecido pra costurar. Não são todas as malhas que dá pra fazer isso, né? Tem malha que fica com aquelas ondas se você fizer isso. Se os tecidos que fazem isso, o que eu faço? Eu costuro nela e depois vim com a máquina reta reforçando. Dá pra quebrar um galho. Porém não é igual uma industrial. Porque na industrial que eu costurava, Ela costurava a malha e você podia esticar. Até roupas de academia. Que ela não descosturava. Ficava ali perfeito. Essa daqui quando puxa pode ser que arrebente. Então você tem que ter aí um jeitinho de fazer. Ou fazer esticando como eu falei. Ou reforçar ali na máquina reta também. Dá super certo. Mas aí você também pode ir regulando. Pega um pedaço do tecido. Une dois tecidos desse tecido de malha que você vai costurar. Como se você fosse fazer um fechamento. E vai regulando e costurando nela. E aí você vai esticando e vendo se tá dando certo. Quando você achar essa regulagem, você faz toda a sua roupa. É uma questão de ir testando os pontos. Mas não é impossível. Sinceramente, tô me acostumando e tô gostando de fazer malha. Que também ela tá me quebrando um galho assim, enorme. Eu gosto demais dela. Ela atende super as minhas costuras domésticas. Eu já tenho ela há três anos e ela continua boa. Os pontos são muito bons, bonitos. Se comparado a uma zigue-zague. Então o acabamento fica muito profissional com ela, né. Encontrar que ela é mais rápida que uma zigue-zague. Que agiliza muito o nosso trabalho. A nossa costura ali. É barulhenta sim. Mas não é isso que tira, né. A qualidade que ela me entrega ali nas minhas roupas. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse resumo. Dessa resenha. Contando a minha experiência com essa máquina. Apresentando ela um pouquinho pra vocês. Lembre-se que eu vou gravar o vídeo. Mostrando os ajustes que eu faço. Como que eu uso. Os pontos que ela faz. Mostrando tudo, gente. Abrindo tudo. Passando linha. Vamos passar linha juntos, tá. Num outro vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Que tenha te atendido aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.